Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Ana Francisca ficará simplesmente pasma. A mocinha estará na cozinha e verá Carmen chorando copiosamente. Ana se compadecerá com a mulher, mas logo perceberá que tem algo muito estranho nessa história. Isso porque Carmen estará segurando uma carta. Aos prantos, a mulher comentará com Márcia. Márcia do céu, eu nunca pensei que uma coisa dessa fosse me acontecer. A Márcia pedirá para que a amiga mantenha a calma, mas Carmen estará quase arrancando os cabelos de tanto nervoso. Curiosa, Ana no silêncio se aproximará. Andando de um lado para o outro, Carmen dirá Márcia, o que eu vou fazer se a polícia aparecer aqui? Nervosa, Márcia continuará mandando Carmen fazer silêncio e dirá para ela nem pensar ou falar alto dessa forma. Aninha ficará ainda mais preocupada e apreensiva com a fofoca. Ela até mesmo se perguntará Polícia? Mas o que a polícia faria aqui? Neste momento, a moça que não é boba nem nada se aproximará mais um tiquinho. Ela, então, finalmente ouvirá o segredo de Carmen, já que a ajudante da fábrica de chocolate irá contar para Márcia o que está acontecendo exatamente. Ao ouvir sobre o que se trata, imediatamente Ana Francisca arregalará os olhos. Completamente passada com o que está ocorrendo, a jovem até mesmo dirá Meu Deus, mas será que a Carmen foi capaz de fazer uma coisa dessa mesmo? A mocinha, então, continuará ouvindo e Carmen continuará falando sobre o seu segredo. Completamente chocada, Ana Francisca chegará a desmaiar. A queda da mocinha fará barulho. Márcia e Carmen se assustarão com um estrondo. Imediatamente elas correrão para ver o que aconteceu e logo se deparão com Ana caída no chão. Carmen, com medo, indagará. Ai, minha nossa, Márcia, será que Aninha ouviu tudo? A apreensiva, Márcia dirá que torce para que isso não tenha acontecido, já que se trata de um assunto muito sério e Ana pode dar com a língua entre os dentes. Alguns segundos depois, Ana começará a despertar. A jovem, ainda assustada, ficará encarando Carmen. Acontece que toda a verdade será revelada e Ana descobrirá o pior segredo de Carmen. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer de qual estado ou cidade você tem acompanhado a novela. Além disso, me conta aqui nos comentários se você gostaria que Ana tivesse um final feliz. Acham que ela merece ter um novo amor ou gostariam que ela terminasse com Danilo? Além disso, qual segredo você acha que Carmen tanto esconde? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Ainda no chão e tentando se recuperar do crão de susto, a Márcia tentará a menina se ajudar. Carmen segurará de um lado e Márcia do outro, levantando a ninha do chão. Mas as mulheres, com medo de que a fofoca já tenha chegado ao ouvido de outra pessoa, imediatamente ficarão apreensivas. E Márcia perguntará, Aninha, o que aconteceu com você? Por que você caiu assim de repente? Mas Ana imediatamente tentará disfarçar. Não foi nada, nada. Eu acho que a minha pressão caiu. E aí eu desmaiei e estabaquei no chão. A Carmen, de olhos arregalados, olhará para Márcia como quem fazendo sinal se acredita ou não nessa conversa piada. Acontece que Ana dirá que já está tudo bem e que precisa ir embora. A menina tentará sair rapidamente de cena. Mas Carmen e Márcia logo comentarão uma com a outra. Márcia do céu, será que Ana ouviu alguma coisa? Por que ela ia cair desse jeito assim do nada? A Márcia dirá que não sabe o que aconteceu também, mas que as duas precisam averiguar melhor essa história para que a fofoca não vaze de uma vez por todas. As duas então decidirão ir atrás de Aninha depois desta pequena conversa. A Márcia tentará dizer, Ana, minha querida, você não pode sair agora, acabou de desmaiar, senta e descanso um pouco. Ana, no entanto, afirmará que está com pressa e atrasada e que precisa ir o quanto antes. Mas Márcia continuará insistindo para que a jovem se acalme durante mais um tempinho e que depois saia. A Carmen também concordará com a amiga e dirá, Ana do céu, imagina se você cai de novo por aí? É melhor você se recuperar aqui em casa primeiro e depois sair. A Ana dará risada e dirá que já está tudo bem e que ela não precisa de mais tempo, que já conseguiu se recuperar e que precisa sair o quanto antes. Sem entender e querendo descobrir se Ana ouviu ou não alguma coisa, Márcia ainda agará, Mas para que você está com tanta pressa, Ninha? Para onde você vai? A Ana continuará tentando disfarçar e dirá que precisa sair, pois precisa visitar uma pessoa. Mas Carmen logo perguntará, E Ana, e que pessoa que seria essa, hein? Para onde você está indo? Eu acho que você está mentindo para nós. A Ana continuará tentando disfarçar e dirá que precisa ir. Mas quanto mais a menina tenta sair de cena, mais Márcia e Carmen a apertam para tentar descobrir alguma coisa. Neste instante, Carmen perguntará, A mulher será direta e reta e então indagará a mocinha. Aninha, será que é só por isso mesmo que você desmaiou? Não aconteceu mais nada, não? A moça fingirá ainda que é só um mal-estar e que foi realmente a sua pressão. Depois disso, Aninha conseguirá finalmente se esquivar. A jovem passará por elas e sairá indisparada. Carmen e Márcia, no entanto, continuarão com a pulga atrás da orelha para saberem se a jovem descobriu ou não a fofoca. Mas depois deste acontecido, Ana ficará morrendo de medo de Carmen. A menina fugirá da mulher como o dianho foge da cruz. Carmen e Márcia, porém, voltarão a conversar e Carmen revelará. Márcia, eu tô vendo só, a Aninha tá muito esquisita. Ela nem fica mais perto de mim. Será que ela não me ouviu nada mesmo? Eu tô achando que ela tá querendo me evitar. A Márcia, pensativa, dirá que acredita que isso realmente aconteceu. E Carmen, então, ficará ainda mais temerosa. Ai, minha Nossa Senhora, mas eu tenho medo de ser presa, Márcia. O que eu vou fazer? A Márcia, então, tentará acalmar a mulher. E ela dirá, olha, se a Ana não contou nada para ninguém até agora, ela não vai contar. Talvez ela realmente não saiba, não tenha ouvido nada. A Carmen, ainda apreensiva, dará a ideia das duas confrontarem a Aninha para ver se ela sabe de algo ou não. A Márcia acreditará que isso é uma péssima ideia, pois dependendo da forma que falarem com a menina, ela ficará desconfiada e que, se não souber de nada, passará a fuxicar para ver se descobre algo também. Carmen, porém, estará tão ansiosa que dirá, Ah, Márcia, eu não me importo, não. Eu só quero saber se a Aninha descobriu alguma coisa ou não. Eu não aguento mais ficar nessa aflição. Imagina só se ela descobriu e está esperando um tempo para dar com a língua nos dentes. Eu preciso, pelo menos, me explicar. A Márcia dirá para a Carmen que ela tem que ter certeza absoluta que fará isso. A mulher dirá que sim e que precisa realmente conversar com a menina. Depois disso, as duas irão atrás de Aninha. A menina tomará um verdadeiro susto ao ver Carmen. E ela nem mesmo irá querer ficar perto dela. Ela dará uma desculpa e dirá que precisa sair. Mas Márcia, mais uma vez, impedirá que Ana escape e perguntará, Ana, você está bem? Até parece que você está com medo da gente. Fica fugindo de nós duas. A Ana dirá que não é nada disso. Mas Márcia insistirá, perguntando o que aconteceu. Carmen, então, se aproximará de Ana e dirá, Ô, Aninha, fala com a gente. A Ana, no entanto, pedirá para que a mulher fique longe dela de uma vez por todas. A assustada, Carmen perguntará, Mas por que, Ana? Por que você não quer nem que eu chegue perto de você? A menina dirá que sabe muito bem as coisas ruins que ela fez. E que sabe que ela até mesmo tem medo da polícia. Márcia imediatamente indagará, E como você sabe disso, Ana, A gente nem sabe do que você está falando. A Carmen repetirá as mesmas palavras de Márcia. E a Ana dirá, Eu não sei de nada, não é nada não. Deixe isso quieto. Mas Carmen se aproximará mais uma vez de Ana, E a mocinha mandará ela ficar longe de uma vez por todas. Neste momento, Márcia se enfesará, E mandará a menina parar com isso de uma vez por todas. Mas Ana insistirá, Se a Carmen chegar perto de mim demais, Eu vou chamar a polícia mesmo. Eu estou tentando esquecer esse assunto, Mas se você faz tanta questão, Eu chamo a polícia. A Carmen pedirá para que Ana pare de falar assim com ela. Afinal, as duas são amigas. Mas Ana dirá que não são amigas coisa nenhuma. Pois desde que descobriu o seu segredo, Não quer ter amizade com uma pessoa como ela. Carmen já ficará chorosa, E perguntará para Ana se ela sabe mesmo a verdade. A menina afirmará com todas as letras, E responderá que sabe muito bem, Que Carmen deu cabo da vida de um homem. Márcia e a amiga Carmen ficarão simplesmente chocadas, E Carmen até mesmo comentará, Está vendo só Márcia, Eu falei para você que a Aninha já sabia de tudo. A Márcia então pedirá para que Ana se acalme, Pois não é bem assim que as coisas funcionam. Neste instante, Ana exigirá mais uma vez, Que Carmen saia de perto dela. E Carmen então finalmente decide abrir o jogo. Ah Aninha, Você não sabe o que aconteceu, A minha vida sempre foi muito dura, E agora essa bomba caiu no meu colo. A Ana fala, Que não entende muito bem a situação. Carmen então explica, Que um dia um homem invadiu a fazenda, E que para se defender, Foi obrigada a agir com violência para cima dele. Mas que na hora, Ele não caiu duro no chão, Que faleceu dias depois, E recebeu agora esta notícia pela carta. Carmen ainda contará, Que está de coração partido, Mesmo o homem sendo um malfeitor. Aninha ao perceber, Que a mulher realmente está se sentindo desamparada, Ficará se sentindo muito mal, Pelo seu comportamento. Carmen diante de Ana, Começará a chorar, E dirá que isso nunca, Que teria acontecido em sua vida, E que também se sente muito mal, Pelo ocorrido. Márcia tentará consolar a amiga, Pedindo para que Carmen não chore, Pelo leite derramado, Principalmente porque o homem tentou lhe atacar, E não valia um tostão sequer. Diante disso, O coração de Aninha se amolecerá. A jovem ficará tão triste, Mas tão triste com a situação, Que abraçará a Carmen, E dirá para ela, Que ficará tudo bem. Olhando no fundo dos olhos da mulher, Ana dirá, A Carmen, Eu não sabia que as coisas eram assim, Eu realmente não ouvi toda a história, E sinto muito por tudo que aconteceu. Carmen então, Ficará alegre, Com a compaixão de Aninha, E dirá que está farta desta situação. Mas nos próximos episódios, Quem também ficará completamente de saco cheio, Será a Ana. Isso porque ela passará por uma tremenda confusão, Ou melhor, Uma armação. A Olga armará um plano maquiavélico, Juntamente com a tia de Danilo, Para colocar a Aninha de escanteio. A Megera combinará de humilhar a mocinha, Com os seus comparsas, No dia do baile de formatura. No momento, Em que a madre superiora do colégio, Chamar o nome de Ana, Para receber o diploma, O soldado Peixoto, Amando de Olga, Estará escondido, Debaixo de uma escadaria. O vilão, Então, Acionará um mecanismo, Ao ver que Ana, Está na posição correta. E assim, Um balde de tinta verde, Cairá em cima de Ana Francisca. Humilhada, Ela sairá correndo, Desesperada do baile, Mas, Acabará dando de cara com Ludovico. Preocupado, O amigo de Ana, Indagará a mocinha, Sobre o que aconteceu. E Ana revelará, Que nunca passou, Por uma humilhação, Tão grande, Quanto essa. A jovem, Estará aos prantos, E tão nervosa, Que nem mesmo, Perceberá, Que Ludovico, Está em um carro. O patrão, E dono, Da fábrica de chocolate, Pedirá, Para que Ana, Entre em seu carro. O homem, Então, A acolherá, E fará, Com que a menina, Se sinta um pouco melhor. Acontece, Que momentos, Depois, Ana, Perceberá, Que ele está, Com roupas finas, Em um carro chique. E finalmente, Ludovico, Será obrigado, A revelar, A sua verdadeira, Identidade, Para a mocinha. Em um momento, Ana, Ficará, Simplesmente, Furiosa, Com ele. Em cenas, De flashback, Até mesmo, Serão mostrados, Como Ana, Conheceu Ludovico, E acreditou, Que ele fosse, Um relis, Empregado, Da fábrica. Mesmo a menina, Ficando uma fera, Ela acabará, Aceitando, O pedido de perdão. Acontece, Que essa amizade, Entre os dois, Irá muito mais longe, Do que todos imaginam, E Ana ainda, Acabará ficando, Milionária, Graças a generosidade, De Ludovico. Mas e ai pessoal, O que você achou, Dessas cenas, Da novela, Chocolate com pimenta, E imaginavam, Este segredo de carmen, Gostaram de saber, Me conta aqui em baixo, Que eu quero saber, Beleza. Pessoal, O vídeo ainda não acabou, E tem mais um acontecimento, Sobre a sua novela favorita, Basta clicar no vídeo, Que está aparecendo, Aí na sua tela, Que estarei esperando, Por todos vocês. Tchau, 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 Obrigado.